Eu queria muito que as pessoas participassem, vissem o que acontece no processo, o que é que a gente faz, quem é que se envolve, porque eu acho que as pessoas não tem noção do que é um processo de um disco. O público vai entender mais como é que funciona a vida do artista, eu acho que era isso que eu queria, aproximar as pessoas tanto da nossa pobreza quanto da nossa riqueza. Eu acho que está bem para um rock, que não é exatamente um rock com guitarra distorcida, mas tem a alma rock. Não precisa ser necessariamente uma banda de rock tocando. É, mas tem a alma rock. Há um simples gesto teu, sou fada, se chegar bem perto. Amado. Sempre consulto o Gabriel, Gabriel, o que você acha dessa pessoa? Vamos chamar? Não chama? Ele se chama, é legal. Eu gosto de todo mundo. E aí a gente escreve, faz o convite, e se a pessoa topar. Mandei para um monte de gente. De repente começou a aparecer muita letra agora. E eu fiquei, eita, e agora como é que a gente vai fazer com tanta letra? Eu disse, não, grava faixa bônus, single, se vira, se não couber no disco. Dá um jeito. Ah, eu te confesso que estou apaixonada. Tinha esse sonho de fazer o vinil, aí ousou colocar no financiamento, porque pela pesquisa que a gente fez, tanto em outros financiamentos como entre os nossos amigos, nosso público, as pessoas queriam vinil. Foi mais um feedback do público. Escutar o vinil... É outra coisa. Aff, Maria, é bom demais. Não, fora o romantismo, né? De ter um bichão assim com a capa grande, você tirar o vinil. Ah, que belo risco amar. Precisando que a galera chegue junto mesmo, assim. E os produtos são muito bons. Tem o vinil, tem a coleção inteira da Pitanga, que você pode escolher qual estampa que você quer. Eu acho uma recompensa bem legal. E aí tem o próprio disco, que a pessoa recebe em casa. Tipo uma pré-venda, né? Do disco. Uma pré-venda, tanto do vinil, como do CD também tem, né? É. Tem o download antecipado, que também é bem legal. Que é uma cota mais lógica. Você recebe no seu e-mail lá, antes de lançar pro público, já recebe o download antecipado e é 10 reais, muito barato. E participa da criação do disco. Fazer um disco juntos com a gente, né? Todo mundo. Muito bem. Eu quero correr para os teus braços e morrer. Eu quero correr para os teus braços